Então, gente, vou lá começar agora a mostrar pra vocês algumas peças aqui. Essas aí são Baby Doll, tá, gente? Tô demorando um pouquinho porque eu tô segurando o celular com uma mão e tô tentando abrir aqui com a outra. Esses aí são Baby Doll, tá? São camisetinhas com shortinhos. Cada um mais lindo que o outro, tá, gente? Então, gente, quem já tá gostando, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, que é pra não perder nenhum vídeo novo, tá, gente? Vai, gente, me ajuda aí compartilhando com a família toda, com seu primo, com seu irmão, com seus tios, vai, gente, se inscreve aí pra ajudar o canal a crescer um pouquinho porque eu trabalho, eu trabalho muito e vou estar sempre trazendo pra vocês as novidades, tá? Esse aqui vai ser o parte 1, vai vir o parte 2 das compras, tá? Que vai estar chegando ainda essa semana e eu vou estar editando o vídeo pra mostrar pra vocês. Gente, tá tudo aqui, como eu já falei pra vocês, tudo aqui separadinho, tá? Olha, gente, tá ainda do jeito que veio. Aqui é a notinha da minha compra, a compra que foi feita, ela colou aqui. Aqui dentro da mochila foi a que eu viajei com ela, tá? E aqui tem mais coisa que eu vou estar mostrando também pra vocês, tá certo? Deixa eu abrir aqui. E as meninas estão aqui, gente, brincando. Tão tudo brincando aqui. Pronto, aqui tem mais coisa. Aqui tá embalado, como eu disse a vocês, aqui é a notinha. Aí aqui, gente, eu coloquei esse plástico. Por causa do Covid-19, né? E como isso aí vem de mão de outras pessoas. Aí eu coloquei isso aqui na cama, né? Porque depois eu posso estar tirando pra lavar. Também tô com álcool aqui. E veja essa cola aqui também, que são tudo calcinhas. Que eu também vou estar mostrando a vocês, tá? Aqui tem muita roupa, muita peça. E aqui também, tá certo? Aqui é mais roupa de criança. Então eu vou mostrar, tirar aqui e vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá certo? Bom, gente, isso aqui é tudo roupa de criança, tá certo? Eu vou deixar, gente, aí no final do vídeo, tá certo? Essas fotos pra vocês verem com mais detalhe cada roupa que tem aqui, tá certo? Olha cada coisa linda, gente. Olha. Linda, 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 linda. Vocês nem imaginam como são essas peças. Muito lindas mesmo. Vou estar deixando aí no final do vídeo. Então fica até o final aí pra vocês verem, tá certo? Aqui. Essas aqui são as peças de criança que eu trouxe, tá certo? Que eu vou estar tentando vender, tá certo? Então bora lá pro próximo. E uma. Gente, eu tirei uma aqui pra vocês verem, tá? Olha que shortinho. Super descolado esse shortinho pretinho, tá? Um tecido maravilhoso. Vem com esse topzinho aqui em malha fria. Muito bom mesmo. Muito gostoso de usar. E com essa blusinha, né? Que bota por cima, gente. Todo no glitter. Olha que coisa linda, gente. Todo no glitter. E você coloca, ó. Conjuntinho perfeito. Tá, gente? Conjuntinho perfeito. Lembrando que eu vou deixar todas as imagens dessas roupas aqui no final do vídeo, tá certo? Pra vocês verem com mais detalhe. Deixa eu ver essa outra opção aqui. Gente, que coisa mais fofinha. Olha a manguinha dessa roupa, tá? Esse aqui é tamanho P, mas também tem no tamanho G, tá certo? Olha que coisinha mais linda. Tem essa amarração aqui, gente, ó. Tem essa amarração aqui. Ela é ombro a ombro, tá certo? E vem com esse shortinho. Super, super descolado. Olha que coisa mais linda, gente. Ó. Olha, foca nos detalhes dessa peça. Muito, muito linda. Muito espojadinha, tá? É estilo blogueirinha, gente. Olha que fofo. Muito fofo mesmo. Essa outra peça aqui. Vem com um body lindo, gente. Perfeito, tá? E olha a calça que vem com ele. Esse conjuntinho aqui é perfeito, gente. Esse laço super da hora. Todo no glitter. Olha a calça. Que linda, gente. Ó. Olha o acabamento dessas peças. Olha, gente. Que lindo. Vem com um bolsinho, tá? Ó. Muito linda mesmo. Essa aqui também no tamanho P, mas também tem o tamanho G, tá? Olha. Super descolada aí pra suas filhas andar na moda de blogueirinha. Olha essa outra opção aqui. Vem com essa toquinha aqui, né? Esse chapéuzinho. Como é que se fala? Eu nem sei. Vem com esse chapéuzinho aqui. Essa parte de cima. Olha que linda, gente. É um zíper, tá? Toda coloridinha. Vem com esse shortinho maravilhoso. Muito lindo. Olha, gente. Tem bolsinho também. Dos dois lados. Esse acabamento aqui. Perfeito também. Tenho nessa cor aqui. Tamanho P. E tenho nesse tom de cores aqui mais claras. No tamanho G. Tá certo? Esse aqui é tamanho maior. Mas olha que linda, gente. Olha que fofurinha, né? Essa outra opção aqui pra vocês. Vem com esse topzinho aqui. Pra você colocar por dentro, tá? Com essa blusinha. Toda furadinha. De rendinha. Coisa linda, gente. E nada mais do que perfeito. Essa calça aqui. Gente. Olha que calça linda. Olha o acabamento. Olha que linda, gente. E olha essa lateral dela. Ela tem bolsinho também. Dos dois lados, tá? E olha, gente. Muito linda. Muito perfeita. Nessa cor perfeita aqui. E vou ter tamanho G também, tá, gente? Nessa cor aqui, ó. Numa cor rosê mais escuro, tá? Olha que linda, gente. Muito linda mesmo. No mesmo estilo dessa aqui. Eu vou ter no tamanho G. E esse outro é P. Olha esse outro modelinho. Com esse acabamento, gente. Olha aqui. Esse ombro perfeito. Com o nome mini fashionista. É um body, tá, gente? É um body ele. E vem com esse shortinho. Na cor pink. Rosa pink. Muito lindo também, gente. Vem com o bolsinho. Dos dois lados. E com esse acabamento aqui. Eu vou ter ele no tamanho G. E vou ter ele no tamanho P. Nessa cor aqui. Ó. Muito lindo, né? Olha esse modelinho aqui. Vem com essa blusa aqui. Toda no glitter. Olha esse acabamento aqui. Muito lindo no ombrinho, né? No braço, né? Vê que lindo, gente. Vem com esse topzinho. Pra colocar por baixo. Ele lilás. E vem com esse shortinho aqui, gente. Na cor roxinho. E preto. Muito lindo. Muito descoladinha. Ó. Perfeito. Também tem esse outro modelinho aqui. Olha, gente. Que lindo. Olha, gente. De rendinha. E com esse acabamento perfeito aqui, ó. Na mão, né? Fica no pulso isso aqui. Com essa rendinha. Olha que coisa mais linda, ó. Com o nome Chanel. E é tipo um macacãozinho, gente. Ó. Olha, gente. Que coisa linda. Vem com essas alcinhas. E é uma calça, ó. Que lindo. Que lindo. Esses conjuntinhos, gente. Perfeito, né? Vem direto da fábrica, tá? Olha, gente. Que lindo. Com dois botãozinhos aqui. Muito perfeito. Vou começar a mostrar aqui a vocês. Essas calcinhas. Essas aqui são em malhas frias, tá? Tamanho super, super GG, tá certo? Essas aqui são até o 46. Essas calcinhas aqui. Tem nessa cor, nessa estampa e nessa aqui. Tenho essas daqui de algodão, tá? No tecido de algodão e de listrinhas. Tenho nessa cor e nessa. Tenho essa aqui que é malha fria, tá? Ó. Tem essa pedrinha aqui. Muito linda. Tenho essas daqui, gente. Essa aqui é bem fininha, tá? A renda dela tem só um dedinho de renda preta. Essa aqui já é com dois dedos de renda na cintura, tá? Ó. Muito linda, tá? Ela tem o nome pele bronzeada. Tenho esse modelinho aqui também na cor vermelho. Essa aqui, gente. Só veio essa. Ela tem uma liguinha aqui, ó. Um silicone que ela pega no corpo e ela não enrola, tá, gente? Ó. Perfeito. 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 Tenho nesse estilo também com essa renda aqui. Muito lindo, ó. Muito linda mesmo. Na cor vinho. Tenho na cor preto de renda. Olha. É grossa também, tá? Essa renda aqui é grossa. Tenho nessa cor também. Perfeito, tá? Tenho essas calcinhas aqui de renda. Nessa cor. Na cor vermelha. E na cor azul. Perfeita, tá, gente? Olha que linda. Tenho essas daqui também. Nessa estampa aqui de cachorrinho, tá? Olha. Ela já tem dois dedinhos aqui. Ela tem uma liga fininha, ó. Aqui uma liga fininha dentro, né? Um elástico, no caso. E tem nesse estilo aqui também. Nessa estampa e nessa. Tenho essas daqui, tá? Essa aqui é boca love. Tenho nessa. É de algodão. Essas daqui, gente, são malha fria, tá? Essas daqui são de algodão. Tenho essa. Nessa cor. Tenho nessa cor. E tenho nessa. Vermelha. Linda, né? Também tenho, gente, essa aqui. Em malha fria, tá? Ó. Linda, linda, linda. Tenho nessa cor. Nessa estampa. E nessa cor. Perfeita, né? Também tenho calcinhas infantis, tá? Pra menina. Pra criança, ó. Linda. Tenho nessa cozinha. Nessa, nessa, nessa aqui e nessa. Gente, também tenho essa opção aqui de fio dental, tá? Esse aqui é malha fria. Olha. Linda, né, gente? Ó. Com esse babadinho maravilhoso. Tenho nessa estampa. Nessa estampa. Nessa estampa. Nessa. E nessa aqui. Linda. Perfeita. Também tenho essa outra opção aqui de fio dental, tá, gente? Ele é todo na renda. Perfeito, ó. Ele é bem largo, tá certo? Ele é bem largo. Perfeito, perfeito. É todo de rendinho. Tenho nessa cor. Nessa cor. Tá vermelho, azul, branco, rosa, pink e preto. Olha, gente, que lindo, tá? Muito lindo. Também tem estilo shortinho de rendinha, tá? Muito gostoso esse tecido, gente. Muito leve. Tenho nessa cor aqui. Esse aqui é tamanho 46, tá? Essa rosa. E tenho essa aqui na cor de pele, gente. No tom de pele. Muito lindo mesmo. E o tecido maravilhoso. Voltei em várias cores. Voltei nessa cor. Esse aqui é um bege. Preto. Cinza. Branco. Vermelho. Vermelho. Azul. Esse aqui é um rosa escuro. Bem escuro mesmo. É quase puxando pra um vinho. E esse aqui é tipo um laranja, mas é um cor de pele. É um cor de pele esse aqui. Voltei em várias cores, tá certo? E voltei nessa cor aqui também. É tipo roxinho esse aqui. E, gente, não poderia de faltar as calcinhas tailandesas, não é isso? Olha, gente, como ela fica. Perfeita, tá? Olha, gente, como é linda elas. Ó. Perfeito. Bem fiozão, tá? Essa aqui é a calcinha tailandesa, tá certo? Ela vem com essas pedrinhas. E perfeita, gente. Olha esse acabamento. Que coisa linda. Ó. Todo no babadinho. É ajustável dos dois lados, tá certo? Ele vai até o 46. Tenho nessa cor vermelho. Tenho nesse tom de cor vermelho mais forte. Tenho na cor branca. Tenho na cor preta, tá? E tenho na cor rosa pink, tá certo? Então, bora lá fazer logo essas encomendas. Então, gente, aqui tem 46 peças. Tem que ter 46 peças. Eu vou estar conferindo tudo aqui, tá? E eu vou deixar os modelos aí pra vocês verem no final do vídeo, tá certo? As fotos. Porque não dá pra mostrar detalhes. Pra o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Então, acompanha aí o final do vídeo. Então, gente. Tenho também camisas masculinas, tá? Em várias cores. Todas essas cores aqui, ó. E tem todas. Tem esse detalhezinho maravilhoso. Que lindo. Perfeito aí, ó. Em todas as cores eu vou ter, tá? Tamanho G e tamanho M. Elas são camisa de gola. Agora é gola careca, tá certo? Gola lisa. Então, vou ter em várias cores. Perfeita aí, tá, gente? Olha cada uma mais linda do que a outra. Ó. Todas as cores eu vou ter, tá certo? Branca e creme. Vou ter camisas masculinas com tema, tá? Essa aqui tem. O golpe tá aí. Cai quem quer. Tem esse aqui. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Tem esse aqui da caipirinha. Caipirinha e água de coco e cervejinha. Essa aqui é de bebidas. Esse aqui também. Cerveja, como são as coisas. Você não me conhaque. Não sabe de onde eu vinho. Por isso não me campare com qualquer rum. São todas as camisas de... Pra quem é cachaceiro, tá, gente? E ó, tá aí. O golpe tá aí. Quer quem quer. Tenho camisas em frases, tá certo? Nessas quatro cores aí. Tem tamanho M, tamanho P e tamanho G. Tenho camisas, tá, gente? Pra menino, tá? Tenho tamanho 10, tamanho 12 e tamanho 4 anos. 4 anos eu vou ter nessa cor, nessa cor e nessa. Tamanho 12 eu vou ter nessa cor, nessa, nessa cor e nessa. E tamanho 10 anos eu vou ter nessa cor, nessa cor e nessa cor, tá certo? Também tenho, gente, kit casal, tá? Esse aqui é do Mickey. Aí aqui é camisa masculina, tá? É M. E aqui é a camisa A Chirte, tá? Estampada M. É a da mulher, tá certo? Aqui tem o nome de Chirte. Eu acho que se chama assim. A Chirte é a M, é a feminina. E essa aqui é a masculina, tá? É M feminina e M masculina. Também tenho esse outro kit casal aqui, tá? Esse aqui é masculina, tá? É a camisa de cola, tá? É a masculina. E essa aqui é a feminina. É uma outra Chirte. Essa é a feminina. É aqui, ó. Vem com essa mensagem. Você é a minha notificação favorita. São camisas 100% algodão, tá, gente? Olha. Perfeita, perfeita. Muito linda. Toda a juvem com a mesma frase, tá? E com esse emblema aqui. Gente, como a gente tá chegando no Dia das Mães, eu também tenho kit mãe e filhos, tá? Esse aqui é tal mãe e tal filho. Esse aqui é no tema do Batman. No tema do Batman. Esse aqui é G e esse aqui é tamanho C, tá? Já foi por encomenda. Então, gente, aqui é outro kit mãe e filhos, tá? Aqui eu trouxe pra duas famílias. Esse aqui são dois tamanhos G, tá? São dois tamanhos P, esse aqui é tamanho 8 e esse aqui é tamanho 2, tá? Esse aqui é do Lili Stitt, gente. Quem já assistiu aquele filme, Lili Stitt? Esse aqui é do Stitt, tá? Ó, daquele bichinho. O Stitt. Olha que lindo. Muito lindo mesmo. Esse kit aqui, que é o nome... Vê um coração, uma flor e o nome Love, tá? Eu vou tá deixando a foto aí pra vocês verem mais direitinho. Esse aqui é tamanho M. Tamanho M. Tamanho 8 anos. E tamanho 6 anos, tá? Muito lindo também. É o kit das mães, mães e filhos. Também tem esse kit mãe e filhos aqui disponível. Esse aqui é... Esse aqui é Sou Filha do Rei. Muito lindo também. Tamanho P, tamanho 8 e tamanho 2 anos, tá? Vermelha. Linda, 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 gente, ó. É Sou Filha do Rei, tá? Também tem essa aqui, Filha do Rei, na cor rosa pink, tá? Tamanho M, tamanho 8 e tamanho 4 anos, tá certo? Com o nome Filha do Rei. Olha, gente, linda, né? Meninas, chegaram reposição dos Baby Dolls. Olha aí, gente. Um montão. Tamanho M, tamanho 8 e tamanho 3 e tamanho 3 e tamanho 4 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 e tamanho 5 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 e Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau